E estamos ligados aqui na Rádio Banda B com o Balanço Esportivo, Jonathan Mendes, e agora você com um convidado especial aqui na Rádio Banda B, Jonathan. Isso mesmo, Osmar, ouvintes ligados aqui no Balanço Esportivo, o nosso convidado de hoje aqui no Balanço Esportivo é o presidente do Conselho Deliberativo do Curitiba, o doutor Jamil Ibrahim Tauí Filho, ele que vai falar sobre a votação de hoje do Conselho e a Assembleia Geral de Sócios que será realizada amanhã, referente à venda da SAF do Curitiba. Muito boa noite, doutor Jamil. Boa noite a todos, boa noite a Banda B, Marcelo Otizos, Mar Antônio, Jonathan Mendes, Lucas também entrou em contato comigo à tarde aí para... para disponibilizar esse espaço para que pudéssemos falar aí sobre o tema da SAF. Isso mesmo, doutor Jamil. Primeira pergunta que eu quero falar para o senhor, né, claro, o sócio que vai definir isso, eu queria saber como que está a movimentação do sócio torcedor, já pensando nessa assembleia que será realizada amanhã. É muito importante até a divulgação disso, porque nós estamos abrindo em todas as nossas redes sociais, seja pelo site do clube, Instagram, Twitter, a necessidade que o sócio tenha de alterar uma senha provisória que foi encaminhada e ele possa se habilitar para exercer amanhã, então, a votação em relação à continuidade do processo da SAF. Até o presente momento, nós temos praticamente um colégio aí votante de 18 mil pessoas e já ocorreram mais 5 mil alterações de senhas. Eu acredito que amanhã vai se intensificar esse número, mas para que o sócio possa efetivamente votar, ele tem que verificar o e-mail que foi recebido da empresa que está fazendo essa assembleia, ou por ISMS, o e-mail, e fazer a alteração dessa senha provisória. Por que isso? Para garantir a confidencialidade e a idoneidade do processo. Mas, tinha uma expectativa um pouco maior, mas esse número de 5 mil, ele reflete basicamente, historicamente, o número de pessoas que se interessam nas assembleias e votações do clube. Presidente, é o Cristian Toledo aqui, boa noite. Vamos falar um pouco do primeiro passo, que é a reunião de hoje. Os senhores do Conselho, digamos assim, são privilegiados porque souberam todos os detalhes, todo o trâmite dessa negociação do Curitiba com a Tricorp. E a gente, obviamente, quando o torcedor conversa, quando o torcedor vê, os valores sempre são muito destacados. Mas eu queria que o senhor apontasse, além dos valores, 1,3 bilhão de reais em 10 anos, o que mais é vantajoso para o Curitiba dentro desse acordo com a Tricorp? Cristian, boa tarde. Desculpe não ter lhe cumprimentado inicialmente, mas queria só fazer um adendo. Não só ao Conselho, mas o sócio foi permitido e disponibilizado um acesso total à informação. Infelizmente, ele não compareceu como a gente gostaria. Foi enfranqueada, então, a leitura integral do contrato, claro que é um documento extenso, são mais ou menos 470 folhas, e também foi disponibilizado uma gravação com a reunião do Conselho, que tratou da apresentação de todo o projeto, bem como a resposta às perguntas que vieram dos sócios até o dia 19 de maio. Então, assim, não foi um processo restrito ao Conselho, e foi a todos os sócios, mas só participaram um número muito pequeno, acho que, vamos dizer, 18 mil, contando a leitura do contrato e a apresentação presencial que foi feita, nós estamos falando ainda em 400 pessoas aí durante esses 20 dias. Então, foi um número aquém das nossas expectativas. Mas, traduzindo em questões comerciais, o valor impressiona, porque até então nós não tínhamos outra SAF que investiu num clube um valor tão significativo, e o que nos dá tranquilidade desse processo são as amarras contratuais que nós conseguimos trazer para a associação fiscalizar todo esse processo. Então, nós temos algumas questões importantes que são, por exemplo, a liga e venda de jogadores futuros com contratos firmados pelo Curitiba até 31 de maio. Esses valores não entram para, por exemplo, distribuição de dividendos aos acionistas e nem para completar esse investimento do futebol que está previsto ali de 400 milhões. Então, são receitas extras que a associação fez questão de que elas sejam reinvestidas no futebol. Então, são detalhes interessantes que majoram ainda mais esse 1,3 bilhão de reais, porque eles não vão poder ser utilizados para um complemento ou uma diminuição do investimento que foi proposto pela Tricorp, que vai gerenciar tudo isso. Então, são algumas detalhes importantes que talvez no todo passem desapercebidos, mas que a associação bateu o pé para garantir que o investimento seja ainda maior do que está sendo apresentado. Doutor Zamiro, primeiro, um prazer muito grande voltar a conversar com o senhor. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouco para o associado Coxa Branca e para todos nós também que estamos aqui aguardando essa SAF bater o martelo e ser confirmada. O Curitiba teve um bom tempo de negociação com a Tricorp e, me parece, conseguiu colocar o máximo possível de tudo que queria o Curitiba com a Tricorp. Talvez também porque faz, nesse momento, tem uma SAF com uma empresa de investimentos que tem como clube de futebol o Curitiba. Então, esse é um dos pontos que eu gostaria que o senhor explicasse. O Curitiba preferiu uma negociação com uma empresa que não tem outros clubes de futebol. Ou seja, o Curitiba não será o segundo, terceiro, quarto time dessa empresa. Será dessa empresa de investimentos o time de futebol. Então, o investimento, me parece que isso é muito importante, será para o bem do Curitiba e não para favorecer outros clubes que estivessem embaixo do mesmo guarda-xuva, coisa que em alguns clubes aconteceu isso. Esse é o primeiro passo. E depois, presidente, se puder, nos explicar rapidamente esse 1,3 bilhão, 1,3 bilhão, 1,3 bilhões, né? Esse valor, como deve ser dividido quando o senhor fala sobre futebol, quanto vai para o futebol profissional, mas quanto será também do CT, que já começa a ser construído, do estádio, que futuramente será construído, e para a RJ, que foi fundamental, né? Para esse acerto judicial. É um ponto bem relevante, porque essa negociação não foi de ontem. É um processo extenso, que está completando praticamente 15 meses. E a escolha da Tricorp não foi à toa, porque o clube teve três propostas, vamos dizer, oficiais na mesa, e talvez a da Tricorp tivesse alguma desvantagem financeira com outra, mas essa questão desportiva e o objetivo da Tricorp foi o mais relevante para ela ser a vencedora, vamos dizer assim, e o clube levar à frente a negociação com ela. E além disso, como foi muito bem colocado, ela não participa de nenhuma outra SAF, a dedicação vai ser exclusiva para o Curitiba, todos os esforços vão ser voltados para o Curitiba, então isso também nos deixa tranquilos, que eles não, e a lei veda, né, até, eles não vão poder ter nenhum outro clube no Brasil enquanto eles estiverem no Curitiba. Então isso é uma coisa que nos deixou muito tranquilos e confortáveis de continuar a operação com eles. Com relação à divisão dos valores, nós temos ali, então, alguns compromissos assumidos. Primeiro seria, então, a disponibilização imediata de 100 milhões para a construção do CT de Campina Grande. Essa construção, ela tem início a partir do momento que nós apresentarmos todas as licenças para a SAF. Tivemos uma audiência pública recentemente, lá, sobre o impacto ambiental, esse processo está bem adiantado, e a gente acredita que não haja nenhum problema e nenhuma demora para obter essa licença. E o próprio investidor já disse que é uma questão emergencial, porque hoje, né, o OCT de de Pinhais, ele atende basicamente as nossas necessidades, nós não podemos ir além. e essa nova estrutura vai permitir, sim, ser um celeiro, né, ainda maior do que já é o Curitiba. Então, a prioridade do investidor é a construção do CT. Nós vamos ter uma área médica, fisiológica, recuperação de atletas, muito mais compatível para a realidade atual do que nós temos hoje. Boa tarde, doutor Jamil. Então, essa vai ser a prioridade. E, com relação ao restante, 270 milhões, então, vai ser revertido para pagamento à dívida, essa dívida aqui está em duas frentes, recuperação judicial e parcelamento tributário, os 450 milhões, que são essa receita extra, né, para o futebol, e o compromisso a partir do sétimo ano de reforma do Couto Pereira, que são 500 milhões. Boa tarde, doutor Jamil. É Eduardo. Desculpe ter lhe interrompido antes. A minha pergunta vai em relação aos passos daqui para frente, à confirmação por parte do associado nessa noite, né, e quais os passos seguintes para que essa seja efetivamente realizado ou assinado esse contrato com a Tricorp. Eduardo, boa noite. Boa noite. Na verdade, hoje nós temos, então, a aprovação do Conselho Deliberativo, que pelo nosso estatuto atual seria a seara única que precisaríamos de aprovação. Mas, como tanto o Conselho Administrativo como o Deliberativo entendeu prudente chamar o sócio para opinar, porque nós somos aqui só um representante do sócio, né, esse é um patrimônio do sócio. Então, nós entendemos por bem dividir essa responsabilidade também com o sócio. e a Assembleia vai ocorrer amanhã. Feito isso, nós temos que ter, então, a aprovação da recuperação judicial. Quando homologou-se o plano de recuperação, já foi autorizada a realização dessa operação. Mas, haverá necessidade, sim, da juíza da recuperação homologar. Feito tudo isso, nós temos um processo de fechamento da operação. vi de exemplo do Bahia, que anunciou a SAF ano passado, mas agora só no mês de abril, começo de maio, que eles conseguiram efetivamente fechar toda a operação. Então, existe todo um processo interno de transferência de ativos, transferência de responsabilidades que precisam ser concluídos para daí, sim, efetivamente a operação estar concluída. Então, a expectativa é que isso ocorra até o final do mês de junho. Presidente, João Guilherme aqui, prazer estar falando contigo. Presidente, a respeito da SAF e também do futuro das categorias de base do Coritiba, acho que é um ponto interessante para o torcedor Coxa Branca saber como que será tratado, assim, como que a SAF vê o futuro das categorias de base do Coritiba, até porque nos últimos anos vários PIAs do Couto saíram e muito bem, o planejamento é vender bem, é formar vários jogadores, formar um time, formar vários jogadores, qual que é o planejamento que a SAF tem em respeito às categorias de base? Isso vai muito de encontro com a questão da construção do novo CT. Eles vislumbram isso como uma prioridade máxima porque é a receita do clube, nós sabemos que as três grandes receitas são a televisão, o sócio e a venda de jogador. por isso que eles querem ter essa estrutura de excelência, já existem junto ao contrato, já tem o padrão que deve ser esse nosso entranamento com mini estádio, seis campos, sendo vários de grama sintética também, para permitir nós continuarmos sendo celeiros, nós sabemos que o Curitiba já revelou inúmeros atletas e a ideia deles é fomentar ainda mais esse celeiro de atletas, então por isso que a prioridade é o CT antes até do estádio, porque eles entendem que é a nossa fonte de receita para os próximos anos para alimentar ainda mais o desenvolvimento dessa nossa nova forma de lidar com o futebol que será COSAP. Doutor Jabil, só uma última questão aqui para a gente fechar, é claro que a nossa torcida aqui é que o Curitiba se estabeleça na Série A, faça uma grande campanha, mas qual impacto teria a SAF nesse momento numa possível queda para a Série B? Veja, nós temos uma questão e uma tranquilidade com relação ao lado financiar, porque nós vamos ter uma garantia de pagamento da dívida, de investimento no patrimônio e receita para o futebol assegurado, só que claro que desportivamente para nós não é interessante uma queda para a Série B, nem para o projeto deles, então assim, o que nos deixa tranquilo é que eu acredito que não vão ser medidos esforços para que o time permaneça na Série A, mas o torcedor pode ficar tranquilo que eventualmente não é um sucesso, a gente sabe que o dinheiro não é a garantia de sucesso, mas nós está nos assegurado uma permanência digamos uma Série B tranquila para retornar para a Série A, então isso financeiramente a gente tem o respaldo, mas desportivamente a gente nunca pode assegurar nada. Tá, então muito obrigado viu doutor Jamil por falar aqui na Banda B e é claro desejamos aí sucesso a Curitiba nessas votações de hoje com o Conselho e amanhã nessa Assembleia de Sócios.